Sou professor de História, 20 anos de sala de aula, sustentei meus filhos com salário de professor, com muita honra, com muita dignidade. Quero dizer que para os educadores, nós vamos ter plano de cargos e salários unificado, envolvendo funcionários e vamos ouvir vocês. Nós vamos ter escolas mais democráticas, aproximadas da cultura, escola de tempo integral, não é escola com mais tempo ou menos tempo. É uma escola que a gente educa o aluno na sua alimentação, na sua visão de cultura, na sua visão de mundo, interligando com diversas disciplinas e mais do que isso. As escolas tendo autonomia pedagógica, as escolas podendo pensar o território e essa rede imensa de escolas, que é a maior rede da América Latina, de escolas públicas, podendo mudar uma cidade. Os educadores hoje estão comigo, construíram comigo um programa de governo feito com muita participação de muitas pessoas. E é com esses educadores, com os pais, fazendo com que a escola seja espaço de debate da cidade. Por que em cada escola, pelo menos do sexto ao nono ano, não tem um cineclube para que os pais se encontrem? Não são abertos à noite para cursos de alfabetização de adultos? Não debatem a cultura do território, recebendo os artistas locais? A gente pode fazer muito mais coisa do que essa medíocre prefeitura fez até hoje na educação pública do Rio.